O que é o Ministério da Cultura? O que é isso? O governo vai dar um milhão pra Betânia e vai enfiar o sabugo na minha bunda? Pô, eu trabalho com cultura também, eu não consigo dois mil reais de patrocínio, rapaz. Vai dar um milhão pra Betânia se ela pedisse pra um desses portais de internet, os caras faziam pra ela de graça e ela ainda ia receber um qualquer pra ficar lá. Agora tirar dinheiro da cultura, de coisa mais séria, de grupos que estão precisando disso também, isso é um absurdo. Vai ser caro porque vai ter vídeo, porque é um vlog, vai ter vídeo. Mas nem se fosse vídeo de sacanagem, nem se fosse vídeo pornográfico da Betânia, não valia um milhão e setecentos mil. Pornografia é essa porcaria que a gente tá vendo. Tenha paciência, gente. É o Brasil é país da piada pronta mesmo. Que inferno! Porra! Só mais uma coisa. Já que você vai pegar esse dinheiro, Betânia, faz uma hidratação nesse cabelo. Bosta!